Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias com as informações que nós preparamos para esta edição. Hoje, quarta-feira, dia 3 de agosto. Curso gratuito oferecido pela Proambi. Censo iniciará o recenseamento nesta segunda, dia 8. Caso de varíola dos macacos é encontrada em Garibaldi. Hoje, festa de coros de canarinhos será realizado em Pinto Bandeira neste final de semana. E os destaques da dupla Grenal. Esses são alguns assuntos que nós iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. A Proambi, líder em soluções ambientais, está disponibilizando um curso gratuito para o conhecimento do funcionamento da legislação ambiental, de forma prática e objetiva. As inscrições já estão abertas. Logo que elas forem sendo efetuadas, os cursos serão disponibilizados automaticamente. O curso será dividido em quatro módulos e é direcionada para quaisquer pessoas que busquem qualificação nesta área de legislação ambiental. E também será ótimo aí para você que mora no interior, que tem terras. O curso lhe fará entender o que pode e o que não pode fazer em matéria de cortar árvores, podá-las e tudo mais. Curso fácil, rápido e importantíssimo para quem trabalha com lavouras. Para maiores informações, entre no portal do Jornal Últimas Notícias no Facebook. Lá terá todas as informações pertinentes a esse caso. E bons estudos para vocês. Agora iremos abordar esportes. Esportes que têm um oferecimento de Natal Fitness. Ontem, pela tarde, o Internacional partiu em direção a Lima, no Peru, onde passou a noite para hoje e vai seguir viagem até Arequipa. Arequipa é a cidade onde acontecerá o jogo de amanhã contra o Melgar, pela Copa Sul-Americana. O mercado da bola também está em ascensão para o Internacional. Nesse segundo semestre, entre as especulações e negociações, mais um nome do Fluminense surgiu no bolo. Olha aí, o lateral direito Calegari. Ele é formado nas categorias de base do clube, mas dirigentes do Internacional avaliam o potencial para ele substituir Moisés. O Fluminense ainda não recebeu nenhuma proposta oficial até o momento, né? São só especulações. Ele é um volante de origem. Ele chegou a ser titular na última temporada aí na lateral direita, mas não conseguiu se sustentar na posição. O jogador também perdeu espaço com o técnico Fernando Diniz e tem sido pouco aproveitado aí também pelo Samuel Xavier, que cresceu na produção nas últimas partidas e se firmou como titular. É, a direção colorada vem trabalhando incessantemente para trazer reforços para Mano Menezes, pois foram oito as saídas entre atletas principais e outros que não tinham também muita importância no campo. Mas foram eles, presta atenção, Paulo Vítor para o Vasco, Heitor por Cercle Brude, o Moisés para o CSKA, Wesley Moraes foi para o Levante, Bruno Mendes voltou para o Corinthians, Matheus Cadorini para o Atlético Goianiense, Nataniel para o Havaí e Bruno Gomes foi para o Curitiba. Mas, além desses jogadores aí, Gustavo Maia também está a perigo, deve ir para um outro time aí ainda nessa janela. Bom, pessoal, então amanhã às 19h15 em Arequipa, o Internacional vai enfrentar pela primeira vez na história o Melgar, nunca se enfrentaram, pelas quartas de final da Sul-Americana, ó, está na portinha aí para ganhar esse campeonato, hein? E do lado gremista, o zagueiro tricolor Pedro Jeromel, de 36 anos, está de contrato renovado. Mais um ano, até 2023. Ele que jogou todas as partidas pela equipe titular, e que só sofreu sete gols em 21 partidas. Olha aí, três partidas aí para sofrer um gol. Ele é um super xerife aí, o comandante da parte da defesa gremista. Ele anunciou que vai encerrar a carreira no tricolor gaúcho. Mas, espera aí, não agora. Espera aí, não vai ser agora. Só quando ele quiser encerrar a carreira, né? Está jogando muito bem ainda. Ele ainda joga muito futebol. E, para a equipe aí, essa semana foi cheia. Cheia de treinos. Lembrando que eles folgaram aí no final de semana e voltaram depois aí. Bom, alguns desfalques. O Roger Machado terá, né? Como o Ferreirinha. Ferreirinha, por lesão, e o João Paulo Bitello, pela voadora que ele deu no adversário, né? No último jogo. Vamos chamar ele para o FC agora. E vai cumprir suspensão merecida, né, Bitello? O que é isso? O Grêmio agora tem que ir para Campinas e trazer de lá uma vitória, pois os torcedores não aguentam mais. São oito empates e uma derrota. E apenas uma vitória, né? Uma vitória contra o Operário, que foi um placar aí magrinho, magrinho, um a zero, né? Que, aliás, será o próximo confronto do Tricolor nesse campeonato. Depois desse, o próximo é o Operário. O desempenho do Grêmio fora de casa tem que mudar, né? Provavelmente com a entrada de Lucas Leiva ali no meio e na lateral vai jogar o Guilherme no lugar do Ferreirinha. Posso aí trazer mais desempenho à equipe fora de casa? Talvez, né? Pois em casa também não está sendo bam, bam, bam da hora. Mas está fazendo sua parte. Sem agradar os olhos do torcedor, mas pelo menos aí algumas vitórias têm acontecido na arena. Amanhã, mais informações da dupla Grenal aqui no Jornal Últimas Notícias. Este bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tennis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas. Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Bore for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness. Fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Eu sempre falo, é bem pertinho aí do Shopping La América, bem ao lado. Você não pode se perder para chegar na Natal Fitness. Voltando ao nosso jornal, o censo iniciará nesta segunda-feira, dia 8 de agosto, no interior do estado, né? Porque na capital o início já foi nessa segunda-feira, dia 1º, e visitará mais de 4 milhões de residências aqui no Rio Grande do Sul. Nessa edição, serão mais de 11 mil recenseadores e, de acordo com o chefe-geral do IBGE, José Renato Braga de Almeida, todos os dados serão tratados como sigilo absoluto. De acordo ainda com ele, no momento em que os dados estatísticos forem computados, a empresa passará a trabalhar com números, não com nomes. E nem para questões judiciais, aí o IBGE vai fornecer esses dados. Pois o intuito da pesquisa será angariar dados estatísticos para ajudar o município e os estados a saberem quantas pessoas vivem lá. E assim seus governantes saberão fazer seus planejamentos, como o da vacina, né? Se souber quantas pessoas tem, pode adquirir tantas vacinas. Bom, o primeiro censo realizado foi no ano de 1872. Sacou? É, foi realizado para saber quantas pessoas sobreviveram na Guerra do Paraguai. E nesse censo foi contabilizado 10 milhões de pessoas no Brasil. Hoje são exatos 150 anos, né? Temos 215 milhões de pessoas vivendo aqui no Brasil. É gente abessa. O questionário básico terá 26 perguntas e levará em torno de 5 minutos para serem respondidas. E o questionário ampliado terá 77 perguntas e levará em torno de 16 minutos. Como agora não terá que preencher a mão, antigamente se preenchia a mão o questionário, será disponibilizado aí para o recenseador um tablet, um computador aí móvel, que ele irá decidir, que o computador irá decidir quais questões que o recenseado vai responder pelos entrevistados. O censo ainda está procurando recenseadores, tá? Não terminou ainda, não conseguiu. Aqui no Rio Grande do Sul faltam 919 pessoas, 919 funcionários que vão trabalhar aí três meses, tá? Precisou aí de uma graninha esta? É, vocês poderão fazer as suas inscrições até hoje. E o requisito mínimo do cargo é ter o ensino fundamental completo. Bom, mudando de assunto, nesta semana a Secretaria Municipal de Saúde de Garibaldi, nossa vizinha aqui, emitiu uma nota informando sobre o primeiro caso confirmado de varíola dos macacos na cidade. O paciente procurou o sistema de saúde há uma semana, quando sentiu os primeiros sintomas da doença. O resultado do exame marcou como positivo para o vírus monkeypox. Atualmente, ele já recebeu alta médica, esse paciente, né? Depois de permanecer aí o período de uma semana em isolamento domiciliar. De acordo com a Secretaria de Saúde de Garibaldi, o município tomou todas as providências cabíveis para monitorar o paciente e seus familiares. E também pessoas próximas durante o período do isolamento. Tem que monitorar, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, não existem novos casos de suspeita no município. Nem aqui, né? O Rio Grande do Sul, aí nós já tivemos aí cinco casos da doença, dessa terrível doença. A doença é transmitida, olha, presta bem atenção que eu vou dizer para vocês agora. Ela é transmitida por relações sexuais. Sabia? Então use preservativo. Além de outras doenças que são terríveis, AIDS, HIV, é muita coisa, né? Então use preservativo. Também pega doença com contato direto com fluidos corporais, pele, lesões, mucosas de animais já infectados, é muita coisa. Então, a princípio, lavar bem as mãos e não ficar se esfregando noutra pessoa, né? Atualmente, não há vacina que combata o vírus da monkeypox. Não tem. Mas existe um imunizante capaz de prevenir a contaminação. Mas é só prevenir. Depois que pegou, pegou, né? Então, esse medicamento também todavia não está disponível em território brasileiro. Em todo o mundo, a fabricação da vacina contra a varíola parou. Parou lá no ano de 1980, depois da erradicação da doença a nível internacional. Os sintomas da varíola dos macacos são bolhas na pele, dor de cabeça, febre acima de 38,5, inchaços na pele, dores musculares pelo corpo, né? Dor nas costas, fraqueza profunda. Então, se você sentir algum desses sintomas, procure um posto de saúde mais perto de sua casa, e se trate. Vamos a um pequeno bloco comercial aí e voltamos na sequência. Limpa Mãos Box é um produto ecologicamente correto, biodegradável e eficiente para limpezas de mãos sujas com sujeiras extremamente potentes, como graxa de caminhão. A pasta limpará suas mãos de uma maneira que você nunca viu antes, deixando-as inclusive macias. Contatos pelo telefone, código diário é 54 9 99 70 37 35 com Gervásio Horácio. Limpa Mãos Box a sua pasta de limpeza. Harmony Harmony Sonorizações Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Este jornal tem um oferecimento de Harmony Sonorizações, Limpa Mãos Box, JS Computadores, aí que tem os melhores profissionais para trabalhar com informática e Natal Fitness. A JS fica na Isidoro Cavedon 763, sala 1, no bairro São Roque e o telefone é o 984-29-6085. Bom, a boa pedida para o final de semana é o Festival de Coros e Pinto Bandeira que acontecerá nesse sábado, dia 6 de agosto, após a missa das 16 horas. Depois aí de três anos sem apresentações em festivais, volta a acontecer. deixa eu mostrar para vocês aqui, olha aí. O Festival de Coros e Canarinhos acontecerá na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário de Pompeia e será regido pelo maestro Celso Fortes e promovido pela Secretaria de Educação da Cultura do Município, cujo a secretária é a professora Angelita Pavan Polone. O evento terá participação de um corpo de jurados que irão avaliar os quesitos, afinação, técnica vocal, postura, interpretação e uniformes. Os coros participantes serão os Canarinhos da Escola Nossa Senhora da Salete de Bento Gonçalves, Canarinhos do Distrito de São Valentim, Canarinhos da Serra Vila Jânce, Canarinhos de Bento Gonçalves e Canarinhos de Pinto Bandeira. Aproveitando a oportunidade aí fica o convite aí da Serra Gaúcha inteira aí que pode-se fazer presente aí que o evento será gratuito. Olha aí a imagem de fundo do jornal de hoje. É, é diferente um pouquinho, né? Já falamos aí sobre a Igreja Redonda, ou melhor dizendo, ela é em forma de pipa de vinho, a Igreja da Comunidade São Bento. Mas hoje nós conseguimos imagens inéditas da sua construção, como tudo começou. Hoje ela fica ao lado da Praça Aquiles Micarone, que são uma das atrações mais visitadas de nossa cidade. Então, pra você que queira recordar, dê só uma olhadinha aí, ó. É, aqui começou a implementação da estrutura, é a terraplanagem, aqui a estrutura, né? parte aí do início da concretagem, como ela está agora, né? Olha ali que legal, né? E agora como ela está, né? Ela tem 13 metros e meio de altura, com uma circunferência que mede aí 22 metros e meio, quatro portas, quatro portas em madeira que representa um barril de vinho, os bancos aí tem representações sobre a uva. Se você é de Bento Gonçalves e não conhece, tá aí uma boa pedida. E se você é de fora da cidade, também tá aí uma atração lindíssima e gratuita. Vale a pena você conhecer. Essas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias. Aguardamos vocês na próxima edição de amanhã. Até mais!